Todo mundo está conseguindo ver? Acredito que sim. Fala aí, você virar... Está mutado, viu? Está mutado, está mutado. Desmuta aí. Tá. Começa tudo de novo. Desmutei. Voltando. Então, galera, seja bem-vindos à nossa aula, tá? Aqui a gente vai aprender um pouco sobre o operacional que eu uso todos os dias, beleza, galera? Esse operacional, ele é muito assertivo, tá? Mas, é claro, não caiu na ideia de que o operacional é 100% assertivo. Claro que vai ter seus momentos de erra e de perda também, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro também aqui é que existe a forma certa de você fazer o operacional e a forma errada de você fazer o operacional. Então, muitas vezes, a forma errada... Muitas vezes não. Algumas vezes, a forma errada vai dar certo. Porém, não é porque a forma errada vai dar certo que você vai fazer sempre a forma errada. Você precisa exercer da forma correta, beleza? E a forma correta que eu vou ensinar é aqui a que a gente vai agora. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também é falar um pouquinho sobre gerenciamento. Então, galera, a primeira coisa que vocês vão fazer, certo, é vocês procurarem um gráfico que esteja lateral, tá? Ó, isso aqui tá em gráfico de tendência. Vamos procurar um gráfico lateral. Ó, de preferência... De preferência em que um em que o suporte de resistência não esteja tão distante um do outro, tá? Ó, aqui tá um pouquinho distante. Deixa eu ver esse daqui. Ah, outra coisa, galera. Eu tô usando aqui a corretora Olimp Trade, tá? É, eu não utilizei aqui a Option nem a Cortex. Eu prefiro a Olimp Trade. Porque foi a primeira corretora que eu usei e a corretora que eu mais me adaptei a ela. Ó, lá tá em tendência. Se eu não achar nenhum gráfico lateral agora, eu vou voltar ao passado do gráfico pra gente olhar. Mas eu acredito que tenha pelo menos um que esteja lateral. Vamos lá. Ó, por enquanto, até agora, acredito que nenhum tá lateral nessa hora. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui no gráfico e eu vou procurar alguma parte lateral. Ó, uma das primeiras coisas que você vai fazer, além de procurar o gráfico lateral, é você chegar, galera, e colocar as bandas de Bollinger, tá? Ó, Bollinger Bands. Período 20, desvio 2, tá? Aqui já tá colocado, ó. Período 20, desvio 2. As bandas de Bollinger, ela vai marcar quando o gráfico tem força pra romper ou não, tá? Por exemplo, deixa eu voltar aqui no gráfico lateral pra mostrar melhor pra vocês. Ó, aqui tem um momento lateral. Ó, vamos lá. Quando acontece o toque, certo? É, da vela. Quando a vela toca primeiro na banda de Bollinger e depois na marcação, isso nos indica que ele tem força pra respeitar, certo? O gráfico, ele tem força pra respeitar. Já quando acontece o toque, ó, por exemplo, nessa situação daqui, a vela veio tocar aqui, certo? Porém, a banda de Bollinger já estava fora do canal. Então, isso é o indício de que o gráfico poderia vir a romper. Então, por esse motivo, eu não entrei nessa operação e por isso a gente teria evitado um ós aqui, tá? Quais são os únicos motivos que me fazem entrar numa operação? Os únicos motivos é quando a vela toca primeiro na banda e depois na marcação ou quando tem um toque perfeito da vela na banda e na marcação. Quando acontece o toque perfeito ou quando a vela primeiro busca a banda e depois a marcação. Jamais você vai pegar uma operação quando a vela tocar primeiro a marcação e depois a banda. Porque quando a banda fica fora do canal, isso é um indício de que o gráfico pode vir a romper, tá? Outra coisa pra você utilizar também são os filtros, tá? Utilizar os filtros de entrada. Que são o quê? Ver se as velas anteriores estão deixando o pavio de retração ou de reversão. Vamos lá. Pra simplificar melhor, você tem que ver o que os pavis das velas anteriores estão te falando. Os pavis, eles falam com você, tá? A gente pode notar aqui que esse pavio daqui, ele é um pavio de reversão, tá? Porque a vela subiu aqui, ficou verde, certo? Depois ela desceu ao tal ponto que ela ficou sem cor nenhuma e depois desceu mais ainda, ficando vermelha. Isso aqui é um pavio de reversão, tá? Isso nos indica o quê? Força vendedora. Então, um pavio desse tamanho é óbvio que nos indicaria que aqui o gráfico ia romper, tá? E foi o que aconteceu. Aí, como é que você faria pra pegar uma operação? Deixa eu ver se eu acho um aqui legal, pra mostrar pra vocês um exemplo bem interessante. Deixa eu ver. O exemplo de operação legal pra esse operacional é quando as velas anteriores estão deixando o pavio de retração, tá? Quando todas as velas anteriores estão deixando o pavio de retração. Deixa eu ver se eu acho aqui um legal. Esse é o operacional, galera. É o operacional que eu uso todo dia, tá? Eu só uso ele e só ele e pronto. Ó. Aqui. Aqui a gente tem essa operação. Aqui a gente tem, ó. Uma, duas, três velas. Eu analiso as três últimas velas, tá? A gente tem uma vela que deixou o pavio de retração, certo? Outra vela que deixou o pavio de retração. Essa vela que deixou o pavio de reversão. E essa deixou um pequeno pavio de reversão, tá? Porém, olha o que o pavio está nos dizendo. Esse pavio daqui está muito grande, indicando uma forte retração. Esse pavio daqui não é tão grande, certo? Mas ele também está indicando uma retração. Então, esses dois pavios aqui nos indicou que essa vela viria a respeitar essa operação. E o que aconteceu? Se você tivesse entrado aqui, você teria levado, tá? Veja só. Na minha corretora, eu consigo entrar. Eu só consigo entrar para a reversão, tá? Por exemplo, se eu entrasse aqui, a minha operação só ia terminar na próxima vela. A operação é de um minuto corrido, tá? Na Ike Option ou na Cotex, você pode entrar tanto para a mesma vela quanto para a próxima vela, certo? O importante é que se você fizer a análise correta e entrar da forma correta, a operação vai respeitar tanto para a mesma quanto para a próxima, beleza? Deixa eu ver se eu encontro aqui outro exemplo para mostrar para vocês. Outra coisa, galera, por exemplo, tem esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele está lateral, está um pouco, está lateral. Porém, eu não gosto de pegar gráficos laterais assim, tão distantes, tá? Tão distantes. Aqui está um pouco distante, o suporte e a resistência. Eu prefiro um gráfico lateral que esteja mais ou menos assim, ó. Estejam pequenos. Eu prefiro gráficos assim, certo? Gráficos onde o suporte e a resistência não estejam tão distantes. E assim, esse operacional funciona melhor, tá? Esse operacional vai funcionar melhor. Ô, indicador enganoso, só uma coisa. A galera vai poder tirar dúvida? Vai sim. Quando eles pediram, eu libero. Beleza, beleza. Esse operacional, ele é o mais simples possível, galera. E como vocês viram lá no título, tá? É o básico que funciona, ó. Vem aqui, pronto. Outra coisa de marcação de suporte e resistência. Veja só. A gente tem, ó, esse ponto daqui, tá? A gente tem esse ponto daqui e tem esses pontos aqui mais embaixo. Qual é o que eu vou marcar? Eu vou marcar o ponto onde tenha mais toques e seja o ponto mais forte pra toques, tá? Vamos lá. Nesse ponto daqui, a gente só tem esse toque. Nesse ponto aqui embaixo, a gente tem esse toque e esse toque. Só que se a gente colocar aqui um pouquinho mais embaixo, a gente consegue pegar esse, 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 esse e esse toque. Isso deixa o, o, deixa o, a operação muito mais forte, tá? E outra coisa, vamos lá, ó, tá aqui nessa operação, tá aqui nessa marcação. Essa marcação aqui estaria legal? Depende. Por quê? Porque as bandas de Bollinger já estão fora do canal. Se as bandas de Bollinger estivessem aqui embaixo, estaria uma marcação muito legal. Porém, as bandas de Bollinger já estão fora. Então, essa marcação aqui já não serve mais. Então, você vai ter que buscar aqui, ó, o ponto mais alto, onde a banda de Bollinger fique dentro. Ó, aqui a banda de Bollinger ainda tá fora. Então, eu venho aqui, ó, acho um ponto mais forte. Onde tem toque aqui, ó, esse fundo, esse fundo, esse topo, esse topo, esse falso rompimento, outro falso rompimento, um pullback. E aqui a gente tem essas duas aproximações aqui, tá? Eu não curto muito pegar operação com aproximação. Por quê? Porque na maioria das vezes que o gráfico se aproxima da marcação e não toca, quando ele vem novamente, ele tende a romper, tá? Então, de preferência, se vocês puderem evitar pegar operação em aproximações, vocês não pegam, tá? Quais são os filtros de entrada que eu uso pra esse operacional? Eu uso filtros de entrada, velas anteriores deixando o pavio, indicando força a favor da nossa operação, certo? Por exemplo, essa vela aqui tá indicando, esse pavio aqui tá indicando força a favor da nossa operação, tá? Lembrando que a gente vai pegar uma retração. Então, esse pavio e esse daqui tá indicando a favor da nossa operação, tá? Um pavio que não tá indicando a favor da nossa operação aqui. É esse daqui, ó, em cima. Mas lembrando que esse pavio aqui não importa mais, tá? Porque aqui tá muito distante. Você tem que olhar as três últimas velas, a que vai tocar, tá? Ó, aqui tá vindo tocar. Vocês têm que analisar também uma coisa que é muito importante, que é o jeito que a vela está chegando na marcação, tá? Porque a vela pode chegar de duas formas. Ela pode chegar bem devagarinho, tá? E ela pode chegar de uma forma mais explosiva. Vou abrir aqui o Paint pra vocês, pra mostrar melhor a forma que a vela vai chegar. É o famigerado pico de vela. Existe o pico de vela e a vela de força. Vou mostrar aqui uma... Vou fazer uma pequena ilustração pra mostrar a diferença pra vocês. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu passar aqui a linha. Vermelho, vermelho. Tá. Ó. A vela de força, ela vai chegar bem assim, ó. Vai chegar devagarzinho. Vem bem devagarzinho aí, para um pouco. Aí fica aqui um tempinho. Aí depois ela desce mais. Aí fica parado um pouquinho. Às vezes ela chega aqui, ó. Chega bem perto e para. Fica aí parado. Sempre vai passando, passando. E quando ela toca, ela toca e rompe, tá? Esse é o movimento de vela que vocês devem evitar para esse operacional. E para qualquer outro, tá? Esse movimento de vela aqui, ele vai te ajudar em qualquer operacional. Beleza? Então, quando a vela for chegando assim bem devagarzinho, você evita, tá? Qual é o padrão que você deve querer para o pico de, para as operações, em geral? Você deve querer esse daqui, ó. Quando a vela vem aqui, ó. Vem, dá o volta. Vem e volta. Vai deixando o pavio. Vem e volta. Tocou. Ela dá um tempinho. Aí você já pega a operação e ela volta com tudo. E aí você pega a sua operação, tá? Outra coisa que vocês podem usar nesse operacional é a seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu... Pega aqui agora. Em cima. Galera, outra coisa. Vocês que estiverem postando aí, por gentileza, marca a gente lá, tá? No Stories. Marca aí o indicador enganoso. Vai estar ajudando muita gente e vai trazendo... Vai trazer novas oportunidades a gente trazer mais aulas para vocês. Beleza, galera? Posta aí, me marca, me marca, arroba Trader na Graça e marca o indicador enganoso. Beleza, galera? Vamos lá. Ó. A gente tem aqui... Deixa eu botar verde aqui. Ó. Outra... Uma vertente desse operacional de banda de bollinger é o seguinte, ó. Às vezes, a vela, ela vem aqui, certo? Ela chegou aqui. Mas você não conseguiu pegar a operação aí. Você tá lá desligado. Ou então, só não conseguiu mesmo. Aí, o que acontece? A vela, ela vem. Ela volta tão forte que ela muda de cor e fica vermelha. A vela que era verde, ela fica agora assim, ó. A vela que era verde retraída. A tal ponto que ficou vermelha. O que é que vocês podem fazer? Se a vela... Se a vela efetua o toque, desceu a tal ponto e ficou vermelha, vocês podem entrar para a próxima vela. Ou seja, para a continuação dessa tendência. Dessa tendência aqui. Vocês vão entrar no começo dessa vela, tá? Na maioria das vezes que isso acontecer, certo? Que a vela chega lá pra tocar e descer. A tal ponto que ela fique vermelha, vocês devem... Vocês podem entrar para a próxima vela. Beleza? Deixa eu voltar lá para o gráfico. Para ver se eu achar aqui um exemplo para vocês. Ó, aqui a gente tem, ó. Ó. A vela subiu, tá? Ela subiu. Tocou, passou um pouquinho. Voltou. Ela voltou a tal ponto, com tanta força, que ela ficou vermelha. E aí, o que aconteceu? Vocês teriam entrado no começo dessa vela. E olha o gain aqui, bonitinho, ó. Vocês teriam levado o gain nessa operação, tá? Tem vários exemplos de operacionais assim, ó. Aqui a gente está formando lá a televisação, ó. Vou marcar aqui em cima, tá? Licença aí. Pode falar. O Antônio Cícero perguntou aqui. É para M1 ou para M5? Pronto, vamos lá. Esse operacional eu uso em M1, tá? Pode funcionar em M5? Claro que pode. Pode funcionar em M5, em H1, em H4. Não importa. Pode funcionar sim. Mas eu utilizo para M1. Outra coisa que foi importante, frisar esse ponto. Eu não mudo meu horário para fazer marcação, tá? Se eu opero em M1, eu marco em M1. Se eu opero em M5, eu marco em M5. Eu não preciso voltar o gráfico lá no tempo do Ronca para olhar. Não. Eu vejo aqui, ó. A gente tem um toque aqui embaixo. Ó. A gente tem esse toque aqui embaixo. E a gente tem esse. Só que a gente tem um aqui, ó. Onde a gente pega vários toques, ó. Esses toques daqui, esse daqui e esse. Então, eu venho e marco aqui. Eu não preciso estar voltando tanto no gráfico, tá? Ó. Aqui a gente tem essa daqui. Pronto. Aí a gente teria marcado aí. E aqui a gente pode ver, ó. A banda de Bollinger dos dois lados estão dentro do canal. Então, isso é um indício de que tá legal, que daria pra você entrar. O que é que eu faço, ó. Venho aqui e passo o sinal. Fechou. Ô, indicador, tem quanto tempo aí de aula? Tá mutado. Desculpa, desculpa. Não, tem problema. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Beleza. Galera, o operacional é basicamente esse, tá? O operacional é basicamente esse. Outra coisa rapidinho. Se, por exemplo, ela vier tocar aqui. Por exemplo, vamos supor que a marcação tá aqui. Essa banda aqui tá fora, mas essa aqui tá dentro. E ela veio buscar aqui, ó. Não importa se o outro lado tá fora, tá? O que vai importar é o lado da marcação, é o lado da operação que você vai pegar. Se o lado da operação que você vai pegar tá dentro do canal, então tá ótimo, tá? Não importa se o outro lado tá. Mas, é claro, se os dois tiverem dentro, é melhor ainda porque você consegue pegar a operação de um lado quanto do outro, tá? É, é... Ô, indicador, você quer abrir pras dúvidas agora ou quer que eu fale sobre o gerenciamento? Repita a pergunta. Você quer que eu... Você quer abrir pras dúvidas agora ou quer que eu fale sobre o gerenciamento? Eu vou falar também um pouquinho. Quem manda é você. Pode fazer como a chamada. Pronto. Eu vou fazer, eu vou falar aqui brevemente sobre o gerenciamento e depois eu abro pras dúvidas. Vamos lá. Galera, eu tava escutando um podcast, certo? Até me digo pra vocês que quiserem ouvir o papo trader do Soneca Trader. É muito bom, tá? E eu tive um insight sobre o gerenciamento. Onde o convidado, ele falou o seguinte, ó. O gerenciamento, ele é algo muito pessoal, tá? Pra uns, o 4X2 vai funcionar. Pra outros, o 2X1 vai funcionar. Pra outros, o gerenciamento de dinheiro que não tem entradas certas vai funcionar. Pra outros, o gerenciamento X não vai funcionar. Pra outros, o gerenciamento Y não vai funcionar. Existem vários tipos de gerenciamento. O que é que você deve fazer pra definir o seu gerenciamento? Você deve pegar ali uma semana e testar um operacional. A cada semana, você testa o seu operacional. Esse negócio, o mercado, é um mercado de tentativa e erro. Então, você vai errando e vai aprendendo. Então, a cada vez que você analisa um operacional ou analisa um gerenciamento e vê, ó. Pô, esse gerenciamento aqui não presta pra mim. Você já aprendeu que aquele gerenciamento não era pra legal pra você. Então, você vai e testa outro. E aí, depois de você testar alguns gerenciamentos e você notar, poxa, eu me saí melhor com esse gerenciamento. Então, você vai e adota esse gerenciamento pra você, tá? Eu falei uma semana, mas é porque, às vezes, as pessoas não têm tanto tempo, certo? As pessoas querem ganhar rápido. Mas, se vocês puderem, se vocês não estiverem preocupados com ganhar dinheiro rápido, que é o correto, vocês testem o gerenciamento por duas semanas, tá? Teste o gerenciamento 2x1 por duas semanas. Teste o gerenciamento 4x2 por duas semanas. Teste o gerenciamento onde você dá, divide seu stop por dois e dá duas entradas e não sei o quê por duas semanas. Vá construindo o seu gerenciamento aos poucos. Até você chegar um ponto onde você vai achar, poxa, esse é o gerenciamento pra mim. Eu testei no meu começo o gerenciamento 2x1 e não consegui me dar bem. Por quê? Porque eu errava uma operação e eu ficava, poxa, só uma operação que eu tenho, só uma chance que eu tenho? Não, eu tenho direito a mais uma. E aí, eu acabava saindo do gerenciamento porque eu sempre queria ter direito a me redimir, assim. Porque eu errava um ou não. Pô, pelo amor de Deus, uma operação só? Não, vou mais outra. E aí, às vezes, eu até conseguia. Acontece muito que eu uso o gerenciamento hoje com 4x2 e acontece muito de eu ficar 0x1. Aí eu vou e viro o jogo e fico 4x1. Isso acontece bastante. Então, sobre o gerenciamento, galera, estudem o gerenciamento, tá? Estudem o gerenciamento e vejam qual vai se encaixar pra você. Isso serve pra operacional também, tá? E aí, muito importante você ter apenas um operacional e um gerenciamento. Porque vamos lá. Tem muita gente hoje que opera vários operacionais, tá? Não, pra mim, não fede nem cheira, certo? Mas eu prefiro apenas um operacional, que é esse que eu uso. Por que eu prefiro só esse? Porque, veja só, uma vez que eu tenho apenas um operacional, eu consigo padronizar ele e consigo melhorar ele cada vez mais. Se eu tenho vários operacionais, eu fico perdido. É tanto operacional, Fibonacci, seu pós-resistência, minha tendência, que eu acabo me perdendo. Você acaba entrando no gráfico sem saber pra onde vai. Ah, se tiver uma planeja de tendência, eu vou planeja de tendência, tal. Eu prefiro pegar o meu operacional. Ó, meu operacional é seu pós-resistência com banda de gônica. Pronto. Só esse e ponto. E a cada dia, eu vou melhorando ele cada vez mais até chegar no ponto onde esteja tão, tão incrível que eu não tenha nenhum dia de loss. Isso acontece? Acontece. Vai demorar muito. Porque você não ter nenhum dia de loss é muito difícil. Mas é isso, galera. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar aí que eu vou responder. Licença. Tem uma pergunta aqui do José Valdeir. Pode falar. Você usa esse operacional no OTC? Pronto. Vamos lá. Pra OTC, eu uso outro operacional, tá? Pra OTC, eu uso o operacional que é de fluxo de vela. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A gente tinha um que tava funcionando bem o fluxo. Ó, aqui. Fluxo de vela. O operacional que eu uso pra fluxo de vela é o seguinte. É o rompimento de pivô, tá? Vamos lá. A gente tem aqui esse pequeno fluxo de três velas, tá? E aí, a gente tem essa vela aqui de respiração. Subiu, 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 voltou pra respirar. O que é que eu faço? Marca o topo. Marquei o topo. E aí, ó. Eu espero o rompimento. No OTC, no OTC, você vai esperar o rompimento. Aqui, rompeu? Rompeu. Então, você entraria nessa vela para continuação de tendência. Ou seja, você teria entrado e comprado aqui. Teria dado boa. Pô, no mercado aberto, para fluxo de vela, como é que eu faço? Eu espero primeiro a confirmação e aí depois eu entro, tá? O meu operacional é basicamente esse, para fora o OTC. Mais perguntas, podem falar. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. A longo prazo, qual é a assertividade que você constatou desse teu operacional? Cara, 80%. É um operacional bem legal. Eu, particularmente, gosto bastante. Tem um tempinho já que eu estou com esse operacional. Eu testei bastante os outros operacionais. Mas eu vi que, por exemplo, eu sigo muito o Thiago Goetem. Acho que você conhece. O Wallace Trader. E ele tem apenas um operacional, que é bem parecido com esse. Que é o da retração. Só que ele não usa as bandas de Bollinger. E eu consegui melhorar o operacional dele. Eu consegui colocar as bandas de Bollinger, que é algo que vai te dizer. É assim, tem força para romper. Não tem força para romper. Entendeu? Perguntas, galera? Cadê o chat? Cadê o chat? Usa algum indicador de volume? Não. Não, eu já tentei usar, mas na Olympia 3 não tem indicador de volume. Então, eu não uso. É, não uso. É, agora uma coisa que eu constatei é que o operacional do Thiago Goetem é o básico mesmo. E é o que? É, cara. Cara, muita gente busca loucura, entendeu? Ah, eu quero pegar o operacional e faz o... E bota 20 indicador no gráfico. M, é... Bota média móvel de 20, média móvel de 15, média móvel de 30 e coloca volume, coloca não sei o que, não sei o que. Então, ele enche o gráfico de indicador e não adianta nada. O básico, ele funciona muito, cara. É só você saber usar todos os dias. É uma questão de você ter consistência naquele básico. É fazer o básico todos os dias. É, pronto. Eu vi uma pergunta aí de Anderson Carmona. Qual o período e a desvio? Período 20, desvio 2, tá? Período 20, desvio 2, banda gibónica. Galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida depois da live do meu operacional, é só chegar lá. Do 3 é da graça, tá? Que eu respondo todo mundo com o maior carinho e atenção. Beleza? Quem é meu aluno sabe aí que eu respondo a galera tranquilamente. Inclusive, eu tenho um grupo de network que tá lá no... No stories, o link. Quem quiser entrar e falar que a gente bate um papo. Pra vocês aprenderem um pouco mais. Beleza? Uma pergunta interessante aqui, que a nossa amiga perguntou. Como você marca suporte e resistência? Então, foi como eu mostrei lá, tá? Mas deixa eu voltar aqui. Ó, vamos lá. Primeiro, eu encontro um gráfico lateral, tá? Um gráfico que esteja lateralizado. Ó, esse daqui tá lateral, tá? Esse gráfico aqui tá lateral. E o que é que eu faço? Ó, a gente tem aqui vários pontos, tá? Com esse ponto daqui, esse, esse. Eu vou procurar o ponto onde a banda de Bollinger fique dentro do canal, certo? E a gente pegue mais toques. Por exemplo, aqui, ó. A gente pegou esse falso movimento daqui, esses toques daqui e esse toque daqui, tá? E ainda assim, a gente conseguiu deixar a banda dentro do canal. Seria interessante eu marcar esse ponto daqui, ó. Esse daqui. Não. Por quê? Porque a banda já está fora do canal. Então, eu tenho que marcar o próximo ponto onde pegue mais toques e onde a banda fique dentro do canal. Aqui, ó. A gente estava aqui em cima, certo? Porque a banda já estava passando. Mas agora a banda já... Se a gente marcar aqui embaixo, a banda já consegue ficar dentro. Então, a gente pega esses toques daqui, esse toque daqui, esse e esse. E a banda já fica dentro do canal. Então, tá muito interessante. Tá muito legal. E esse é simplesmente o jeito que eu marco. E eu suporte a resistência do jeito mais básico possível. Eu não marco, não passo pra M5, não passo pra M15. Simplesmente pegue em M1, veja os pontos e marco, tá? Ó, o tipo de operação que você deve evitar quando acontecer isso. Velas deixando bastante pavio de reversão. E isso é um indício de força pra rompimento, tá? Enfim. Perguntas? Se tiver mais perguntas, pode mandar. A live vai ficar gravada, né, cara? Positivo, tô gravando. Beleza. Beleza. Felipe perguntou, boa noite. Seria possível efetuar uma entrada para acompanharmos? Tá, vamos procurar aqui. Cara, é o seguinte, a gente olhou o gráfico e por enquanto só tem esse gráfico aqui lateral, tá? Eu acredito que se a gente for esperar pra dar uma entrada, vai demorar um bocadinho, tá? Mas se você quiser, a gente espera, mas eu acredito que vai demorar um bocadinho. Não, precisa não, precisa não. Já é 40 minutos de live. Caramba, caramba. E aí, galera? Se não tiver mais perguntas, a gente agradece o Trader da Graça e... Vou deixar o Insta dele no meu canal, pra vocês acompanharem o trabalho dele. Aparentemente, eu não tenho. É, é. É isso. Trader da Graça é teu... É teu apelido. Como é teu nome? Tiago Cunha. Tiago Cunha. Trader da Graça é porque eu sou evangélico e aí Trader da Graça, Trader pela Graça de Deus. Tem lá no... Logo no nomezinho, no nome do Instagram, tem Trader pela Graça de Deus. Aí, por isso, o Trader da Graça. Fechou, Tiago. Porque eu te chamava só o Trader da Graça. A galera também me chama de indicador, indicador, mas é fácil. Última pergunta, só pra terminar. Sempre pra próxima vela, né? A pergunta do Luiz Felipe. Eu só pego para a próxima vela, certo? Eu só consigo pegar para a próxima vela. Então, se vocês quiserem pegar só para a próxima vela, também não tem problema. Perfeito. Muito obrigado, Tiago. Valeu, cara. Foi um prazer estar aqui, tá? Ó, perguntaram aqui, operacional de M1 sempre. Eu só opero M1, tá? Fizeram outra pergunta se o Olympus Trade bloqueia ou não. Cara, tem casos de pessoas que o Olympus Trade bloqueia, certo? Mas é só se você fizer aquelas alavancagens malucas, que você vai de 100 para 30 mil em uma semana e aí ela bloqueia. Qualquer corretora bloqueia. Só a conta que não bloqueia. Mas se você for apresentar ali certinho, tranquilinho, ela não bloqueia não. Pode ficar tranquilo. Beleza? No mais, é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto, galera.